Então, o uso da placa é somente durante o sono. Lembre-se de colocá-la somente quando estiver pegando no sono. Evite usar a placa enquanto estiver acordada, na cama, por exemplo, vendo televisão ou lendo, por exemplo. O que acontece? Tirando o exemplo que eu falei que o paciente pode usar ali umas duas horas por dia enquanto está acordado, geralmente se o paciente vai usar somente à noite, somente para dormir, se ele coloca a placa e aí ele vai começar a ler, ele vai ver TV, ele vai ver um filme, há uma tendência àquilo começar a incomodar. Sabe, aquela placa, ele vai ficar sentindo aquela placa em boca, vai ter um pouco de dificuldade de falar se tiver ali o esposo, a esposa na cama, daí aquilo vai começar a incomodar. E a aderência do paciente ao tratamento vai diminuir muito, porque ele vai começar, ai, está usando ali, daí está incomodando, mas ele vai perceber mais a placa em boca, pode ser que ele comece a perceber mais detalhes da placa, pode criar até um fator de hipervigilância no seu paciente. Então, não recomendo usar a placa antes de dormir e ficar muito tempo com a placa na boca antes de dormir. O ideal é assim, você leu o seu livro, você viu o seu filme, ai, agora realmente eu vou dormir, apaga a luz, apaga tudo, desliga o celular. E aí, nessa hora, coloca a placa. Esse é o momento ideal, colocou a placa ali, pronto, agora você pode dormir.